E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma notícia lamentável que acabou de chegar pra gente aqui, onde morre um famoso cantor brasileiro após lutar contra o câncer e o público fica inconformado. Nunca será esquecido. Olha só, as informações acabaram de nos chegar aqui e estamos passando em primeira mão para vocês. Vejam só, na última quarta-feira, o cenário artístico que mais uma vez se entristeceu, pois se deparou com a perda de mais uma de suas estrelas. Dessa vez, foi o cantor muito querido, que fazia parte de uma banda também muito famosa. Bem, esse cantor, que tinha fãs no Brasil inteiro, foi o responsável por criar o grupo Conhecido e no ano de 1980, passou a ser um dos grandes nomes da música catarinense, o artista que tinha 60 anos e era natural da cidade de Lages. Bem, ele recebeu há pouco tempo o diagnóstico de que estava com câncer no fígado, por esse motivo, o cantor, que teve várias canções de sucesso em sua carreira, precisou ser internado imediatamente, a fim de dar início ao tratamento. O falecimento dele foi trazido a público na noite da última quarta-feira. A notícia foi divulgada através do perfil oficial da banda, em uma rede social usada para compartilhar novos trabalhos do grupo. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, usou as redes sociais para lamentar o falecimento dele. Santa Catarina perdeu hoje um de seus maiores músicos, um daqueles amigos que nos mostram que o mundo é ainda bom. Meus sentimentos à família e amigos do cantor e compositor. Disse, em meio ao Twitter, Amigos e admiradores desse cantor que, em questão, se chama Daniel, que era cantor e compositor da banda Expresso Rural, não perderam a chance de se despedir pela última vez do artista e lamentaram o falecimento através das redes sociais. Nunca será esquecido, disse o internauta. Descanse em paz, acrescentou o outro. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro das notícias de última hora. Bem, eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau.